Bom dia, vietinhas. Vai brincar com o patonho, é? Tchau, filha. Vai brincar com o patonho, é, mamãe? Vai lá brincar com o patonho. Tchau, vici. Já, já tem meu bom dia, de verdade, porque agora eu vou e dormi, minha gente. Olha pra aí, como eu tô feia, veja. O cabelo tá podre, tenho que lavar esse cabelo. Amores, acordei, despertei, gente. Acordei, despertei, já faz tempo, né? Mas minha filha não tava deixando sair da cama, não. Parecia eu com minha mãe, quando eu era criança. Porque eu não deixava assim, né? Manhã sair. Aí a Gabriela tá fazendo cocô, fui e me enrovertei. Fazendo o que, Tozu? Ai, tu já quer demais, pô. Tozu. Além de tu entrar, tu ainda quer ficar gravando, né? É. Quando a merda cair, todo mundo vai ficar escutando. E eu não vou cortar, não, porque a Aninha gosta de saber de tudo. Meu Deus do céu, velho. Se eu cortar, elas acham ruim. Elas acham como se eu estivesse traindo elas, Aninha. Então, tem que ser tudo original. Ai, ai, gente. Começou o dia, me erguei. Essa menina. Tá ligado, não. Muito gosto de mim, Tozu. Tozu. Na hora de lavar ou de limpar, também avisa que eu dei. Eu gosto de você, minha filha. Mas eu não sei se eu gosto tanto assim de não poder cagar em paz. Não, mas isso é casamento, amor. Vai. Ai, agora eu vou fazer. Não, Mirela. Oxi. Ó. Ele usa o chuveirinho pra se limpar com o meu cheiro, amor. Meu irmão. Deixa pelo menos terminar, né? Eu vou ficar lá. Minha, quem não lava, gente, o orifício. Quem não lava é porco. Cagou, lavou, menina. Meu Deus do céu. Ô, senhor. Aqui, gente. Só lavou. Meu irmão. Quero achando novos produtos de skincare, né? Eu sou dessas. Aí, lavando. Ele usa a velocidade máxima. Cuidado, menina. Pra não acabar entrando. Passe a passe do melhor café da manhã, que a gente ama, minha gente. A gente bota o guacamole, o abacate. Só, né, irmão? Guacamole. A vaca mole, como diz louro? Aí você pega aqui, ó. Um ovinho. Um ovinho disso. Um ovinhozinho, olha. Olha, bota. Olha aqui. Você pode botar queijo, mas a Gabriela não quer o queijo, não. Agora eu tô só degustando. É porque aquele queijo ali derretiu. Derreteu, ele foi com doce. Aí você pode comer, só isso, né, irmão? Aí você pega aí. Tá bom, quer filmar até isso, hein? É, vai, Tãozinho, vai, Tãozinho. Não. Olha como ele boa, cabói. Com a minha situação comendo. Com a minha máscara, depois passar o meu hidratante, tá ótimo. Vai ficar cabelo boa, viu, ó. Começo da manhã, tem que pensar logo na gente, né, amor? Tu pensa em tu assim que tu acorda? Tu quer um salário de quanto? Pra todos os dias tu botar a máscara na minha cara. Eu tenho preguiça. Ai, sim, você tem preguiça. Eu quero de 5 mil. 5 mil? Todo dia, tá, pego. Ainda bem que filmou. 5 mil. De semana. Não, caramba. Por mês. Por mês, 5 mil. Todos os dias ela tem que botar a máscara na minha cara. Vocês tão vendo, né, galera? Pronto, agora eu quero que eu vou mostrar o pique aqui se ele fez. Bom, gente, se embora malhar. Tô fena, tô me amostrando, mas já já vou me erguer. Viu, gente? É isso, minha filha tem quantos meses? Três. Entendeu? É por isso que eu já tô assim, mas já já me ergo. Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Assim, vai. Olha, gente, tem o truque dele aí, olha. Filmando, olha aí, gente. Eu peguei no Flávia, gente. Ele mandou a gente fazer assim, olha. Diz a verdade, uau, uau. Não, não. Que cheirinho de seimo. Quando ela vai ficar, mentira, gente. Já parou. Agora é poste, viu? Não, não. Ai, gente, é uma agressão. Minha gente, eu me sentindo assim, bem chique. Que eu tô aqui na cadeira de massagem, né? Aí eu mudo aqui tudinho, mudo tudo. E a intensidade... Enfim, tá aqui só de boa, gente. Tô gostando que eu vou fazer minha reunião aqui. Eu tenho uma reunião já, já. Bem fina, né? Só não, ó lá. Amores, é o seguinte. Vocês precisam me ajudar. Porque eu preciso almoçar e preciso lavar esse cabelo e me erguer. Vocês conseguem me ajudar, minha gente? Vamos embora almoçar. Esqueci totalmente de almoçar. Totalmente. Eu vim cheia de blusa. No final eu tirei, fiquei só com essa. E mais nenhum embaixo, ó. E não tá frio, gente. Zero frio, porque tá sol com neve. Meu Deus, que sonho. Gente, é muito lindo. E tem um castelo de gelo que é subindo mais. Mas a gente não vai porque tá muita neblina. E aí a moça falou que não vale tanto a pena. Mas que sonho realizado. Juro. Fim de passeio. Meu Deus, o batom todinho saiu. Fim de passeio assim, né? Esparo pra tomar uma água. Mas, gente, foi incrível. André não veio porque ele tem medo de altura. E como precisa pegar o bondinho pra subir. Ele já ficou com medo, minha gente. Falou, mas morre de medo. Mas passou por cima do medo e veio. Quase que, né, tá? Que buga. Quase que eu desistia, gente, no começo. Mas eu pensei, só se vive uma vez, velho. Tô aqui, atravessei o oceano. Já vou estar aqui, né? E outra coisa. Ela já começou a ficar com medo lá no Brasil. Vige, tem um passeio tal que pega bondinho. Não vou, não vou. Nem me chame que eu não vou. Chegou aqui. A gente só tá aqui por causa dela. Que ela infernizou a gente. Por favor, bora ver pra ir pra montanha. Bora ver pra ir pra neve. A gente achou que nem tava tendo esse passeio. E no final tava, então. Graças à medrosa, a gente veio. Pausa pro almoço. Aí está, né? Lindo, lindo, lindo. É, então, queria perguntar pra você. Acho que eu vou lá na Samba. E eu aqui, ó. Na Coca Zero. Minha gente, é tempo de Halloween, é? Agora que a gente viu. Olha o restaurante. Ele tem uma decoração bem, né? Medonha. Após o jantar, já viemos comprar chocolate, minha gente. Vim na Suíça, não leva chocolate. Não tem como. Aí peguei um pouquinho. E tô achando que eu vou levar um pouquinho. Mas ainda não sei. Cadê esse? Você já tá aqui virado também, ó. Eu não sei se é lixo. Gente, esse é bom mesmo, né? É daqui da Suíça também. Tu jura? Ó, tem ele em tablagem assim, tem ele assim, ó. Ó, que vem. Vou levar. Hora de arrumar esse furacão que passou aqui. Gente do céu. Comprinhas e mais comprinhas. Comprei umas coisinhas, um negócio de vinho que a gente toma pra... E que a gente não toma também pra guardar em casa. Gente, olha essas malas. As bagunças. Vestígios de uma viagem. Vinho lá da Itália, vinho aqui da Suíça. Arruma essa mala. E partir pro nosso próximo destino. Tchau. Tchau. Obrigado.